Música Boa tarde, uma vendedora de cosméticos foi assassinada com um tiro na cabeça na Betânia, zona sul de Manaus. Foi no final da tarde de ontem, ela tinha acabado de sair da casa da irmã. Esse vídeo mostra a vítima deixando um condomínio residencial. Ela aparece na rua, pega um carrinho de bebê e atravessa para o outro lado. Em seguida, um carro encosta. Dois homens descem do veículo, mas só um deles vai em direção à mulher. A imagem não mostra, mas o homem deu um tiro na cabeça da vendedora de cosméticos, Dayara Cerdeira, enquanto ela conversava com uma amiga na esquina da rua. A vítima havia acabado de visitar a irmã na Betânia, zona sul da capital. A polícia disse que os criminosos já rondavam o condomínio residencial e não descarta a suspeita do crime ter sido encomendado. Dayara morava aqui na capital há cerca de 10 anos. O corpo dela seguiu hoje de manhã para óbidos no estado do Pará. A polícia civil já está em posse do vídeo, mas ainda busca detalhes que possam levar a identificar os assassinos. Tentar descobrir a possível motivação. Aliado a isso, já estamos fazendo nossas análises de inteligência também, pelo que já temos, para tentar chegar a uma possível autoria. Dayara tinha 27 anos, era casada e deixou um filho pequeno. A família, aqui em Manaus, não quis comentar o assassinato. Começa a funcionar semana que vem o aplicativo Balada Segura, que vai controlar a entrada de policiais e delegados em casas noturnas. Observe as imagens. Começa uma confusão. Um homem puxa uma arma e aponta. Ele é um policial. Com medo, algumas pessoas sentam no chão. O pior só não acontece porque o armamento estava sem munição. As balas tinham sido cauteladas antes da entrada dele na festa. O aplicativo Balada Segura vai controlar a entrada de agentes de segurança nas casas noturnas que vão passar os registros em tempo real para a corrigidoria da SSP. Para a maioria dos empresários das casas noturnas, o aplicativo vai inibir, mas não resolver o problema. O problema é que o controle de agentes públicos que entram armados nesses locais já é feito. Segundo eles, o problema é que muitos consomem bebida alcoólica, o que é proibido por lei. Nós temos o controle total das armas que entram nas casas noturnas. O que acontece é que não só esse nosso controle como aplicativo não vai voltar atrás um tiro disparado. A SSP acredita na eficácia do aplicativo. Com certeza isso vai gerar uma inibição no próprio servidor, com relação tanto ao consumo exacerbado da bebida, como em relação ao fato de ele estar portando arma. Na verdade, o que os empresários querem mesmo é que o governo baixe portarias para proibir o uso de arma de fogo dentro das festas. Realmente proíba o agente público de adentrar nas casas noturnas armado, porque ele vai adentrar para se divertir, para consumir bebida alcoólica, e partindo desse princípio ele perde totalmente o direito de estar com uma arma no ambiente público, onde ele pode, alcoolizado, fazer o que aconteceu lá com o delegado. A PM hoje já proíbe a entrada do policial armado com arma da instituição, mas não com armas particulares. A particular ele pode portar. E a civil atualmente não proíbe, tendo em vista a questão do policial civil poder estar efetuando alguma investigação. O aplicativo começa a valer na próxima semana. A criação veio depois que o advogado Wilson Justo foi assassinado pelo delegado Rodrigo Sotero no último fim de semana. O proprietário da casa noturna, onde o crime aconteceu, falou pela primeira vez sobre o assunto. Eu acredito muito sim na justiça em si. Vi que a polícia civil está fazendo o seu trabalho de investigar. E acredito que o culpado ou os culpados, o que for, que tenha ser claro que, como ela mesmo falou, vão a júri popular. O caso do delegado vai a júri popular. Então, eu acredito que o que as autoridades estão fazendo é exatamente o que elas têm que se fazer. O certo e deixar isso bem transparente. O Manaus Trans liberou 200 vagas no centro da capital para facilitar a vida de quem vai às compras de carro nesse fim de ano. Na Avenida 7 de Setembro, o lado direito agora está livre para estacionamento. O entorno da Igreja da Matriz também. 200 novas vagas de estacionamento foram liberadas nesse fim de ano. Pela 7 de Setembro, vamos liberar até 2 de Janeiro, nos trechos compreendidos entre Rui Barbosa e Eduardo Ribeiro, Instalação e Eduardo Ribeiro, Floriano Peixoto e Joaquim Nabuco. Todos esses locais pelo lado direito, né? Respeitando os locais específicos de carro forte, idoso e pessoa com deficiência. É para facilitar a vida de quem vem ao centro fazer compras. Tem que passar direto, até mudar o itinerário por falta de estacionamento. De cara, a mudança já ajudou e muito quem é deficiente físico e ocupa as vagas especiais. Conseguir vaga de deficiente aqui no centro é difícil? É não, não é difícil não. Foi rapidinho para mim. Nem sempre é assim. Vez ou outra tem alguém que não respeita a placa. As mudanças valem até o dia 2 de janeiro. Depois disso, a expectativa vai ser para a implantação do Zona Azul, que deve começar a funcionar ano que vem. Sensores de estacionamento já foram instalados em algumas ruas e as vagas marcadas em quase todo o centro da capital. A prefeitura ainda define o que vai fazer com os flanelinhas e guardadores de carro que o novo sistema não vai contratar. Daqui a pouco, a campanha quer combater transmissão do HIV e diminuir casos de AIDS no estado. E ainda o drama de quem vem do interior tentar uma cirurgia cardíaca na capital. Voltamos já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho